Boa tarde, hoje é 22 de setembro de 2016. Estou no meu 49º dia de greve de fome e peso 60 quilos e 300 gramas. A minha greve de fome vai continuar até o delegado federal Carlos Eduardo Sobral e a delegada federal Érica Marena vierem conversar comigo pessoalmente e comunicarem que a Polícia Federal vai investigar o meu caso. Do contrário, farei greve de fome até as últimas consequências, ou seja, a minha morte. Entretanto, a minha morte não vai apagar a minha história, porque a minha história está sendo divulgada no meu blog. Mesmo que eu morra, o blog vai continuar. E todos poderão ler a minha história. Tenham todos uma boa tarde.